E aí galera, nesse vídeo eu vou estar comentando sobre algumas novidades que saíram lá na Vjump relacionada a Dragon Ball Legends e também relacionada a Dokkan Battle Eu acredito que vocês já estejam sabendo dessas novidades porque faz um dia ou dois que saiu, não sei que dia que eu vou estar postando esse vídeo mas eu vou tentar postar o quanto antes porque eu não tenho muito tempo, mano, e é muito corrido pra mim estar postando vídeo e gravando e tudo mais mas vamos continuar aí falando sobre as novidades e eu vou começar sobre o Legends E o seguinte, na Vjump saiu a informação que um Goku de cor azul vai receber Zenkai Então a galera toda alvoroçada já foi procurando o Goku da cor azul que seja antigo e esteja meio que ali no momento do jogo, né? Como todo mundo já sabe aí, tem o Vegeta que acabou de chegar tem o Yajirobe, então é basicamente a mesma época ali, né? Então o que a galera achou? Goku do Kaioken, cor azul e é um personagem já antigo no jogo Então esse cara aqui provavelmente vai realmente receber Zenkai Outra notícia que saiu lá relacionada a Dragon Ball Legends é que vamos receber um novo Nappa aí no jogo Isso é muito legal O Nappa é um personagem que eu particularmente acho bem legal curto bastante ele no anime E olha só, tá aqui, né? A galera colocou essa imagem aqui do Nappa Ele tá usando essa cuequinha ali, o bracelete Aqui do lado tem o Vegeta, mas beleza Cortaram aqui o Vegeta Mas é isso, eu acredito realmente que pode ser esse Nappa aqui que vai chegar no jogo Temos no jogo alguns Napas Tem o Nappa criança, ali o Nappa jovem Mas eu acredito que sim É esse cara aqui que vai estar chegando com essa cuequinha aí e tal, tá? É desse jeito aí, bem rústico E agora vamos para as notícias do Dokkan E aqui no Dokkan tá confirmado aí a terceira parte da comemoração de 350 milhões de download Vamos ter um novo co-op aí contra o Frieza Então beleza Vamos receber também o Eza do Goku físico Do Zarbon Tech Do Dodoria E Kuririn Vegeta Kuririn Vegeta Int Então vamos receber o Eza para esses caras aí Então cara, bem legal, né? E é isso, mano Esse vídeo vai ficar por aqui É um vídeo bem rápido Eu peço para você que aproveite esse momento para se inscrever no canal E deixar o like Mas só se inscreva nesse canal Se você for continuar acompanhando os próximos vídeos Se você for parar por aqui Se você for assistir só esse vídeo Então nem se inscreve Não quero inscrito fantasma nesse canal aqui, tá? Então é isso Valeu, um forte abraço Falou, fui! Tchau! 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 Tchau!